Olá, Novelover! Eu sou o Exiles e quero saber se você viu a novela ontem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é apaixonado por teledramaturgia e tudo o que envolve este universo, aqui é o seu lugar, aproveita e já se inscreve no canal, porque assim você não perde mais nenhum vídeo a partir de agora. E no vídeo de hoje a gente vai fazer fofoca, exatamente, a gente vai falar da vida alheia. Não, gente, não é pra tanto também. A gente só vai relembrar alguns artistas, e não foram poucos, né, se a gente parar pra contar, que investiram no empreendedorismo informal, por falta de oportunidades, por falta de trabalho, eles foram às ruas vender alguma coisa. Então a gente vai relembrar esses artistas, pois a vinheta não sai daí. Bom, quero começar essa lista de cinco artistas que investiram no empreendimento informal com a mais famosa delas, né, que é a Narjara Tureta. Eu acho que a Narjara aí deu pontapé inicial pra que a gente começasse a desmistificar esse mundo, né, dos artistas, dos famosos, da televisão, todo esse glamour, que durante muito tempo nós, pobres mortais, que ficamos aqui do outro lado da tela, acreditamos que eles eram intocáveis, né, e que não poderiam fazer outra coisa, pegar no pesado mesmo, né, machucar as mãozinhas ali de verdade, além de trabalhar num mundo muito glamourizado, das novelas, do cinema, do teatro, enfim. Isso tudo acaba desmistificando, né. Todos esses artistas que eu vou citar aqui, eles acabaram desmistificando, e recentemente a gente nem se surpreende tanto com casos que a gente viu há pouco tempo. Mas eu vou começar com a Narjara Tureta, porque a Narjara, ela começou muito pequenininha na televisão, aos quatro anos de idade, e despontou pro sucesso ali no finalzinho dos anos 70, no seriado Malu Mulher, em 1979, mais especificamente, e passou toda a década de 80, tendo muito sucesso em papéis de destaques ali, em várias novelas. Porém, no início dos anos 2000, os convites escassearam, né, não tinha mais trabalho pra Narjara, e ela não viu outra saída, senão apostar em outra carreira, em outro tipo de trabalho pra ganhar o aquézinho ali, porque os boletos não param de chegar. Então ela começou a vender água de coco na praia, mais especificamente em Copacabana, que é onde ela foi encontrada pela primeira vez, né, pelos fotógrafos, paparazzi, pela mídia. E a gente vai ver que muitos artistas aparecem sempre ali pela praia de Copacabana fazendo esse tipo de trabalho. A Narjara, depois que ela apareceu vendendo água de coco, ela foi em diversos programas, né, fez diversos apelos aí, pedindo pra voltar à televisão, pra trabalhar com uma atriz, que é a vocação dela, que é o talento que ela tem, a profissão que ela ama, e é super justa. E ela conseguiu algumas coisas, né, mesmo depois de ter voltado, depois de ter voltado, não, depois de ter iniciado esse trabalho como vendedora de água de coco na praia. Eu lembro que a primeira novela que ela fez depois de ficar conhecida como uma vendedora de água de coco foi a novela Páginas da Vida, num papel pequeno, mas estava ali contrassando com a Sônia Braga, diretamente, também com a Regina Duarte. Depois ela fez Morde à Sopra, foi diretamente convidada pelo autor Valcir Carrasco, num papel um pouco mais importante. E aí ela continuou, acho que conseguindo fazer dinheiro de uma outra forma. Não sei se ela ainda vende água de coco na praia, se ela parou, se a mãe dela trabalha sozinha, se eles contrataram alguém, se ela e a mãe contrataram alguém pra ajudar. Mas, enfim, o fato é esse. A Narjara Tureta foi a primeira artista, né, que meio que chocou o Brasil, porque foi às ruas, deu a cara tapa, mostrou que não tinha vergonha e nem medo de trabalhar. Embora a gente não goste, né? Quando a gente faz o que a gente não ama, a gente não gosta. A gente faz por obrigação, porque tem que comer, porque tem que pagar conta. Mas eu acho que é uma grande infelicidade quando a gente trabalha em algo que a gente não gosta, ainda mais um trabalho pesado, tendo que lidar com o público. Mas, enfim, essa é a história da Narjara Tureta. O segundo artista que eu trouxe pra essa lista foi o Mário Gomes, que em 2017 passou a vender lanches na praia, né? Ele deu uma entrevista ali, dizendo que estava querendo investir em culinária, num food truck, enquanto ele divulgava os seus sanduíches e as suas batatas fritas. Ele estava trabalhando com arte. Ele estava gravando o seriado Magnitas 70. Mas eu acho que ele viu que a crise ia pegar, que a crise estava brava. O Mário Gomes foi um dos maiores galãs dos anos 70 e 80. E entrou nos anos 90 também ainda bastante bombado, né? E querido pelos autores e diretores. Depois saiu da Globo, foi pra Record, fez bastante coisa na Record. Mas, recentemente, ele está sumido mesmo, né? Então, ele foi esperto. Não acho que ele tenha se desesperado como a Narjara Tureta, porque a Narjara, ela sempre demonstrou meio que um desespero, que aquilo foi a última coisa que ela tentou na vida, né? Que ela não aguentava mais. Ela foi uma ideia de água de coco, que ela estava passando necessidade. Não acho que o Mário estivesse passando necessidade, mas acho que ele foi preventivo, né? Antes de qualquer coisa, ele tentou investir ali. E no Rio de Janeiro, isso dá muita grana, né, gente? Barraquinha, bebida, essas coisas. Então, o Mário Gomes também investiu aí no empreendedorismo informal, vendendo lanches ali na praia. Hoje, eu não sei se é clínico de trunk, se deu certo, como é que andam os negócios dele. Mas eu sei que na televisão ele não está. Mas acho que as portas também não estão fechadas, porque depois que ele saiu da Record, acho que ele fez alguma coisa na Globo. Enfim, o Mário Gomes é o segundo dessa lista aqui. E o terceiro dessa lista é o Daniel Dalsi. Esse bichinho aí é trabalhador, viu, gente? Não tem medo de pegar um pesado também. O Daniel Dalsi foi conhecido em 2009 pela temporada de mariação que ele protagonizou como o Alex Bacelar. Aquela mesma temporada da Bianca Bim, né? Ela fazia a Marina e o Mikael Borges, que fazia ali a outra ponta do Triângulo Amoroso que envolvia esses três personagens, né? Então, era o Daniel Dalsi, a Bianca Bim e o Mikael Borges. O Dalsi já tinha estreado na Record, aí fez duas novelas, foi pra Globo, estourou ali na Globo na Malhação, que bombava na época. Fez algumas novelas boas ali também na época, fez o Estado do Coração, fez Lado a Lado. Mas também escasseou, né? O trabalho pra ele. Recentemente, ele fez Reis na Record no ano passado. Mesmo assim, ele abriu um restaurante onde a especialidade é o frango assado. E ele foi fotografado recentemente indo pessoalmente fazer uma entrega de bicicleta. E ele deu uma entrevista que ele não tem medo de trabalho, que a vida artística é muito difícil mesmo, que a gente não pode glamourizar. E ele tá certíssimo. Porém, antes de abrir esse empreendimento, né? Alimentício, lá em 2014, quando os trabalhos, né? Escansearam bem, assim, ele ficou um período sem trabalho, ele já tinha encarado a função de vendedor de loja de roupa em um shopping em Niterói. Então, o Daniel Dalsinha, ele tinha tudo, né? Pra se acomodar ali, na posição de galã. Ah, eu sou muito bonito, porque eu moro no Rio de Janeiro, sou artista, já fiz Globo e tal. Vou continuar batalhando. Mas, batalhando na TV, né? Mas não, ele não insistiu em ficar só na televisão. Eu acho ele muito visionário, acho que ele vai se dar muito bem ainda nesse ramo de alimentação, porque ele parece gostar, parece que a família dele já tem alguma coisa ligada com a alimentação. E, assim, embora eu não ache que ele tenha feito tantos trabalhos expressivos que eu tenha acompanhado, eu acho ele uma graça. Eu admiro muito esse jeito dele, embora eu não acompanhe ele também, nem nas redes, nem nada. Mas, lendo pra fazer esse vídeo, eu achei, assim, de uma coragem, de uma dignidade. Achei muito bacana mesmo. Ele não tem vergonha, principalmente, de fazer entrega de bicicleta, sabe? Achei muito bacana, de verdade. Então, tá aí o Daniel Dalsin, nosso terceiro artista que encarou empreendimento informal, e vai se dar muito bem ainda, tenho certeza. Aliás, acho até melhor do que ficar fazendo novela bíblica na Record. Agora, o quarto artista dessa lista, o penúltimo, é o Irã Malfitano, que também fez diversos trabalhos na Record, porém, ele era uma promessa de galã da Rede Globo ali no iniciozinho dos anos 2000, mais especificamente em 2001, onde ele também fez uma temporada de Malhação, né? Ele era o galã, o Gui, fazia para o romance com a Nanda, da Rafaela Mandeli, e foi um super sucesso aquela temporada. E o Irã era uma graça mesmo. Depois ele fez uma novelinha na Globo, mas em seguida ele foi para a Record. Antes dele voltar à mídia, em A Fazenda 14, no ano passado, ele encarou o trabalho de motorista de Uber, né? Pois é, ele foi motorista de Uber ali por 2019. Isso saiu nas redes, né? Na mídia e tal. Só que parece que ele deixou esse trabalho muito rápido para fazer outras coisas. Atualmente, eu acho que ele está investindo em criação de abelhas, né? Não sei se ele ainda está namorando a Bárbara Borges, porque a Bárbara Borges é o milionário da Fazenda. Então, se ele estiver com ela, a vida dele deve estar mais tranquila, né? Mas ele estava na Record, e eu sei, de fontes seguras, que a Record, ela paga muito bem. Ou pelo menos pagava salários altíssimos. Então, se esses atores, eles tiverem sido espertos, eles guardaram ali, fizeram um pezinho de meia, pelo menos para investir. Não sei se é o caso do Irã Malfitano, mas eu acho que o Daniel foi por esse caminho aí. E é isso, gente. O Irã Malfitano, assim, vendedor de Uber, ele é tão bonito, né? Vendedor de Uber, é um motorista de Uber, né? Tão bonito, e fez tanta novela boa, fez Pecado Mortal, que está reprisando agora. Algumas pessoas não dá para entender mesmo, porque algumas a gente entende que é falta de oportunidade, há muita gente no mercado. Outras, é porque eu acho que vive no mundo da lua, não sabe agarrar as coisas, sabe? Mas, enfim. fechando, então, este vídeo de fofoca e curiosidade, eu vou falar do ator, do Galanzinho também, né? Foi Galanzinho na época que estreou também em Malhação, em 2005, na temporada 2005, depois do Irã, e antes do Daniel Dalsin, que é outro Daniel, o Daniel Hertal. Esse foi o ator que me trouxe para o vídeo de hoje, porque ele viralizou no início desse ano, quando foi fotografado pelas ruas do Rio de Janeiro, em pleno Réveillon, carregando, né? Arrastando, ele puxando um carrinho de cerveja. Então, ele aproveitou aquela movimentação toda do final do ano para trabalhar como vendedor ambulante. Então, ele deu várias entrevistas, contou que está investindo aí nesse ramo de bebidas, né? Gente, ramo de bebida, meu Deus, você compra meia dúzia de bebida, enfia no isopor e vai para qualquer canto da cidade, qualquer evento do Rio ou de São Paulo, você faz dinheiro. Então, se ele souber trabalhar direito, ele também vai ganhar muito dinheiro. O Daniel Hertal também fez algumas coisas na Record, mas nunca teve um contrato fixo e agora está aí como vendedor ambulante, mas eu já li alguma coisa que algum fã ou algum cliente dele já fez um pix para ele comprar um carrinho, uma comba, alguma coisa para carregar as bebidas. Não entendi bem, mas já está dando frutos, né? O fato dele ter viralizado aí vendendo cerveja pelas ruas do Rio de Janeiro. E foi por causa dele que eu fiz esse vídeo, porque eu falei, caramba, quantos artistas já se aventuraram aí nesse empreendimento informal, né? Nesse empreendimento informal, geralmente é vendedor ambulante, né? Um vende água de coco, outro vende frango assado, outro vende sanduíche na praia, outro vende cerveja. Então, assim, é um sinal de que a alimentação dá dinheiro mesmo, se você vai trabalhar direitinho e que essas pessoas não têm medo do trabalho. Algumas pessoas eu espero de coração que voltem a trabalhar, fazer novela, trabalhar com quem gostam. Outras eu quero que se latem mesmo, não estou nem aí. Mas eu acho que fica aqui um recado bacana, né? Que trabalhar é sempre digno. O triste mesmo, o duro, eu não diria vergonhoso, mas o doloroso, é você fazer alguma coisa que não gosta só pra ter que ganhar o dinheiro das contas, dos boletos. Isso é muito duro. Eu já fiz muito isso, ainda faço, mas hoje eu já trabalho com algo que eu gosto um pouco mais, mas não ganho tanto quanto eu gostaria e deveria. Mas, enfim, isso é um assunto pra outros canais, pra outras conversas. Se você gostou deste tipo de vídeo, deste vídeo específico, deixa seu like, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, faça um pix pra ajudar o Você Viva Novelão tem qualquer valor nesse número que está passando aqui, nessa chave que está passando na tela, ou seja um membro apertando o botão aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!